Andar Andar Faz uma pausa Encosta o carro Sai da corrida Larga-se da guerra Que a tua meta Está deste lado Da tua vida Muda de nível Sai de um estado invisível Põe um modo compatível Com a minha condição Que a tua vida é real e repetível Dá-te mais que o impossível Se me veres a tua mão Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perde-se, não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perde-se, não vens Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tchau.